Qual a impressão que o seu equipamento dá ao seu cliente? Limpe suas telas de toque e monitores rapidamente com um pano de limpeza descartável. Essas telas sensíveis não devem ser limpas com limpa-vidros. Esta solução especializada remove com segurança impressões digitais e óleos que se acumulam em sua tela. O segundo toalhete é um pano macio e seco para remover qualquer excesso de solução do monitor. Limpe quando o monitor está frio para evitar manchas na superfície. Estes toalhetes para tela podem ser usados para limpar uma série de telas sensíveis.